Bem-vindos ao mundo de estrelas. Bem-vindos ao mundo de 5 Star Entertainment. A 5 Star Entertainment é uma agência especializada em marketing below the line. Estamos no mercado há 6 anos e orgulhamos de prestar serviços a algumas das maiores empresas do país. Deem uma vista de olhos nos nossos clientes. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.